Fala, mano! Cês tão de boa? Aqui é o Marcondes e, mano, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês mais uma nova mochila. Antes de tudo, essa aqui é a loja de hoje e caso você queira dar uma olhada, não tem nada de muito interessante. Também não recomendo que você compre nada agora, porque vai ter uma nova atualização amanhã. Então, espera um pouquinho, não gasta seus V-Bucks aí com nada agora, tá aqui 23 horas pra virar. Enfim, amanhã provavelmente não vai vir nada, mas vai vazar muita coisa aí no novo patch, então espera um pouquinho. Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando aí pra vocês a nova mochila fofinho de pelúcia, que é essa mochila aqui. Cara, é uma mochila um tanto quanto simples, mas é uma mochila legalzinha. Ela custa aí seus V-Bucks, não acho que esteja tão caro e, como eu sempre digo, é legal a mochila que é vendida separada da skin. Ele tem aí o seu reativo, ele reage ao jogo com alegria e irritação. Como vocês podem ver aqui, a carinha dele muda, ele fica ou feliz ou bravo. Não sei o que faz mudar, talvez sejam eliminações e dano faça mudar ali o rosto dele, mas enfim, reativo bem simples. O legal mesmo é a mochila. Então, cara, é basicamente isso daqui, o Fofo voltou junto com ele. Então, antes da gente comprar a nova mochila, vale lembrar aí, se você não apanha ninguém, cara, considera usar meu código, código MARCONDS, na loja. Que, como eu sempre digo, você dá um apoio imenso pro canal e me ajuda demais usando ele. A cada 14 dias ele sai do seu jogo e, se você quiser, você precisa adicionar novamente. Então, mano, só bora dar uma olhada como tá a nova mochila. Pronto, mano, cheguei aqui. Essa é a nova mochila em game. Cara, eu coloquei aqui a skin da Sky, que é o que mais tem relação com o Fofo, além de ser o próprio Fofo. Eu ia colocar ele, mas, cara, é uma skin gigantona, eu acho que ia atrapalhar um pouco aqui pra gente ver. Então, coloquei a Sky mesmo. Não tem muito o que a gente comentar, mas, mano, é uma mochilinha extremamente compacta. Eu tenho certeza que ela não vai te atrapalhar em nada no jogo. Ele é bem bonitinho, cara. Achei a mochilinha bem legal. A movimentação dele são os braços e os pés dele. Quando você corre e pula, ele se move ali um pouquinho. Nada de muito, assim, exagerado, mas se move um pouquinho. Também achei muito legal que, quando você vai no escuro, ele brilha, cara. Então, a mochilinha brilha bastante aí no escuro e é bem bonitinho. A visibilidade dele também não vai te atrapalhar em nada. Ele é bem certinho ali nas costas, bem compacto. Então, acho que não vai te dar problema algum aí pra jogar. Agora, cara, quanto ao reativo dele, eu não sei dizer exatamente pra vocês o que é. Vamos tentar dar uma olhada aqui se é com dano e se funciona nesse monstro aqui. Mas é com dano, cara. Olha só, quando eu dou dano em alguém, ele fica bravo. Vocês conseguem ver ali? Deixa eu fazer aqui com a picareta. Ah, quando elimina, ele fica feliz também. Olha só, ele tá feliz. E quando você dá dano, ele fica bravo. Então, esse daí é o reativo da mochila. É um reativo bem simplesinho. Você provavelmente nem vai reparar nisso ali dentro do jogo. Mas, enfim, é um reativo que tá ali e ok. Então, cara, eu acho que seja basicamente isso daqui. É só uma mochila. Não tem muito o que mostrar. Então, mano, bora dar uma olhada nos combos com ele. E pronto, manos. Voltei aqui. Agora, bora pros combos, cara. Separei algumas coisas ali que combinem com o verde e com o vermelho dele. Mas, no geral, é uma mochila ali que não dá pra combar com tanta coisa assim. Então, bora começar. Tá. Da DC, coloquei a Era Venenosa. Ficou muito bonita. E coloquei também o Coringa. Vai combinar tranquilo aí com o verde dele. Da Sericone, a Loser Fruit, pra mim, é uma das mais legais. Ficou muito, muito bom nas costas dela. Da Lenda dos Jogos, a Kami também vai ficar bem legal. E da Marvel, eu coloquei aqui a Incrível Gamora. Que, ok, cara. Dá pra usar. O Leviathan, também achei legal. O tom de verde dele é bem próximo. Coloquei aí o Rex, que também é próximo. Dá pra usar numa boa. A Singularidade, recomendo que você use no seu estilo padrão. Que fica, mano, perfeito. No máximo, se você quiser mudar o do Tomate, também vai ficar legal. O Alfaiate, ok. O tom de verde também é muito próximo ao dele. O Tomatão, curti. Acho que combina muito bem com todas as cores dele. O estilo vai da sua preferência. A Cicuta, tem que ser no seu estilo padrão. É o que mais combina. Coloquei aí também o Del. Seja ele ou a Siona, no seu estilo padrão, vai ficar bem legal. O Desbravador Praiano, bem bonito. Ele é um pouco mais claro que a mochila, mas ok. Dá pra usar. Coloquei também aqui a Descolada vs Chique. Tem que ser no seu estilo Descolada, que é o que mais se encaixa. A Wonder, mano. Ficou bonito, vai. Dá pra usar. É próximo, dá pra usar. A Age também ficou bem legal. Coloquei aqui também a líder da equipe de sustos. Combina tranquilo. O Mr. Mullet. Não sei se é algo que eu usaria, mas tá bom. Ficou interessante. Coloquei aqui também a Oceano. E bora lá. Tá aqui o estilo padrão. O estilo Contra Corrente. E o estilo Exploradora da Enseada. Todos ficam legais, mas o Enseada é o melhor. A Goal Trooper também, bem bonitinha. Recomendo que você use o estilo padrão, mas se você quiser o zumbi também fica ok. A própria Sky, como eu falei, fica bem bonito com ela. E se você tiver o estilo Espectro vai ficar melhor ainda. Então dá pra usar numa boa. O Sombra não vai ficar tão legal. A Sky de Verão, mano. Não sei se eu usaria, mas se você for usar o estilo padrão vai ficar aí um pouquinho mais interessante. A Técnica, mano. Eu acho que ela tem vários tons de verde aí, de tinta pela roupa dela. Então fica legal sim. A Zoe Ponte Tropical, cara, linda demais. Muito, muito bonita. A Kyra também ficou muito bom pelo verde. Por mais que não seja o mesmo tom. Coloquei também a Complexa. Ela é toda colorida, então fica muito bonito. O Fofo, como eu falei, fica legal com ele. Mas, mano, uma skin gigante. A mochila some nas costas dele. O Bryce também bem bonitinho. Ele tem muitas cores, então fica legal. A Atacante Festiva é uma skin de Natal. Não sei se eu usaria, mas as cores ficaram muito boas. A Deline, bem bonitinha. Coloquei aí também a Pijama Pepperoni. Segue o mesmo padrão do Tomatão. A Zina, mano, muito bonita. Mas recomendo que você tire a jaqueta dela, que fica um pouco melhor. Senão, com a jaqueta fica meio gigantão ali nas costas. O Zorgoton, também bem legal. Seja no seu estilo padrão ou no Sombrio, vai ficar muito bom. E, por último, uma em comum, que é a Emissária. Também ficou bem bonita. Então, é isso daqui, mano. Esses foram os meus combos pra mim. A melhor skin daqui. É a Zoe Tropical. Ficou lindo demais, demais nas costas dela. Então, cara, vou puxar lá pro lobby pra falar pra vocês o que eu achei dessa mochila. E pronto, mano. Já tô aqui no lobby. Agora, bora falar o que eu achei da mochila. Cara, sinceramente, eu gostei muito. Eu achei a mochila muito, muito legal. Ele é engraçado. Ele tem detalhes legais. Ele tem uma movimentação engraçada e legal também, quando você pula e anda pelo jogo. E não é caro, cara. Eu acho 400 V-Bucks pra uma mochila ok. É um preço normal. É um preço bom. E como eu sempre digo, eu acho muito, muito legal quando eles vendem mochila separado. Porque muitas vezes, mano, a skin não é legal e a mochila é muito bonita. E se você quer a mochila, você é obrigado a comprar a skin. Então, acho muito legal isso. Gostei bastante da mochila. Se você curtiu, pode comprar numa boa que você não vai se arrepender. Então, cara, se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreve pra dar aquela ajuda. E por último aí, se você for comprar a sua mochila ou fofinho de pelúcia, ou qualquer outra coisa na loja, considera usar meu código, o código Marcondes, que como eu sempre digo, você dá um apoio imenso pro canal. E é isso, manos. Até o próximo vídeo e... Tamo junto.